Com o programa KSS-3, a Coreia do Sul entrou no seleto clube de elite dos poucos países capazes de projetar e construir submarinos de forma independente, especialmente os grandes, acima de 3 mil toneladas. Nesta terça-feira, 10 de novembro, a Coreia do Sul levou ao mar o submarino nativo Anun, da classe de ataque Dozenhan, Shango. Ou conhecido como KSS-3, que conta com novos sistemas avançados de combate e sonares. O lançamento ocorreu no estaleiro Okpo, da Dayu Shipbuilding and Marine Engineer, na cidade de Jeju. No total, o plano é introduzir na frota da marinha coreana, nove submarinos KSS-3 até 2029, incluindo três navios da segunda e terceira série escada. As autoridades das Ilhas Canárias, um arquipélago da Espanha, estão pedindo ajuda ao governo central espanhol em meio às tensões crescentes entre os imigrantes e a polícia em um campamento improvisado extremamente lotado, com os constantes fluxos de imigrantes que chegam da África Ocidental em busca de melhores condições e longe de guerras civis. Cerca de 2 mil imigrantes vivem nas instalações projetadas para abrigar 400 pessoas em um pier na ira de Gran Canária, parte do arquipélago atlântico que está no final da rota mais movimentada e mais mortal para aqueles que arriscam suas vidas para chegar à Europa por mar. O Nália Bueno, prefeita da cidade portuária de Mogã, onde os imigrantes são mantidos, quer que o governo central abra instalações militares para abrigar os imigrantes e ajudar a aliviar o que ela chama de drama humanitário. A campanha nacional Ajudar Está No Nosso Sangue do Exército Brasileiro chega ao fim alcançando a marca de 164.652 pessoas beneficiadas com a doação de sangue de militares da instituição. Encerrada no mês de outubro, a ação rendeu 41.163 doações, o que possibilitou a coleta de mais de 20 mil litros de sangue. A campanha, que normalmente acontece em junho, mês do doador de sangue, foi antecipada para abril por conta do novo micro-organismo chinês e da consequente redução dos estoques nos bancos de sangue pelo Brasil. A campanha estendida deste ano representou um aumento de mais de 300% quando comparada a 2019, ano em que 40.400 pessoas foram beneficiadas com a mão amiga do Exército. Em 2020, a doação de sangue seguiu as novas normas sanitárias, como o uso de máscaras e o agendamento nos hemocentros. A doação de sangue por militares do Exército é durante todo o ano, incentivada nos quartéis e impulsionada no mês de junho, quando comemoramos, no dia 14, o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Batalhão de Brindades de Fusileiros Navais se realizou no período de 3 a 5 de novembro, a segunda edição anual do adestramento de escola de fogo, no Centro de Avaliações do Exército, o CAEX, na Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro. O evento teve a participação de cerca de 70 militares do batalhão, além de apoios específicos e outras organizações militares da Força de Fusileiros da Esquadra, e contou com quatro carros de combate leve sobre lagartas SK-105A2S, duas viaturas blindadas especiais sobre rodas Piranha 3C e uma viatura-socorro AERV. Segundo relatos de correspondentes no Oriente Médio, a inteligência afegã matou o terrorista paquistanês, Mohamed Hanif Abdullah, um importante líder da Al-Qaeda no subcontinente indiano, na província de Farah, no Afeganistão. Hanif era mestre na fabricação de carros-bombas e artefatos explosivos improvisados, os IEDs, e costumava treinar terroristas do Talibã em Hamant, e teria recebido abrigo e proteção do Talibã. O último acontecimento ocorreu no mês passado, quando as forças da inteligência afegã mataram um membro-chave da Al-Qaeda para o subcontinente indiano, Abu Musen al-Mazri, em uma operação na província de Gansini. A Al-Mazri, um cidadão egípcio que acreditava ser o segundo em comando na Al-Qaeda, estava na lista dos terroristas mais procurados do FBI. Em 11 de novembro, é comemorado o Dia do Material Bélico da Aeronáutica. A data foi escolhida por um fato histórico ocorrido durante a campanha da Itália, quando naquele dia, no ano de 1944, o primeiro grupo de aviação de caça, recentemente transferido para Tarquinia, voou pela primeira vez como unidade independente, tendo a bordo apenas pilotos brasileiros nos aviões P-47 e Thunderbolt, os quais foram integralmente municiados e preparados somente por militares brasileiros. A Força Aérea Brasileira, então criada em 1941, cumpre ainda hoje sua missão com emprego de meios aéreos, que englobam uma variedade de aeronaves, como aviões de caça, de transporte, de patrulha, de reconhecimento, de busca e salvamento, de treinamento, de asas rotativas e veículos não tripulados. Antes mesmo que uma aeronave dessas aviações decole, várias ações precisam ser executadas por especialistas em armamento, nas mais distantes e remotas localidades, que operam e que transformam uma plataforma aérea em um sistema de armas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos liberou na terça-feira um grande pacote de caças F-35 e sistemas não tripulados MQ-9 para os Emirados Árabes Unidos, oficializando uma venda potencial ainda contestada por muitos congressistas democratas. Em um comunicado, o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou que o pacote, que vem com um preço estimado de 23,37 bilhões de dólares, inclui até 50 F-35 no valor de 10,4 bilhões de dólares, 18 MQ-9Bs no valor de 2,97 bilhões de dólares e 10 bilhões em armas de munições, como mísseis, ar solo e ar superfície. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade e participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição.